Ela me disse se você não mudar Você vai ter que escolher Ela me disse se você não mudar Você vai ter que escolher Eu sou um trabalho que eu quero Eu sou um Breeze, eu sou um trabalho que eu quero Eu sou um trabalho que eu quero Bota o áudio É muito dinheiro com esse áudio aí E desce, desce, desce Vai demorar Pinteu e espontanece em galos Mas não teve jeito Ela já conhece o cheiro É muito dinheiro com esse áudio O seu inferno também é um paraíso Ela me disse se você não morar Você vai ter que escolher Ela me disse se você não morar Você vai ter que escolher Vamos contra o mundo inteiro Trabalho em cavalo Eu me encontro no mundo inteiro Já mal em cavalo Você vai ter que escolher Falou no mundo inteiro Qual mode? Qual mode? Aqui no mundo inteiro Eu não quero que escolher How honey é dólar Ou eu 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 Caramba ele Caramba ele Caramba ele PA A CIDADE NO BRASIL